Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no seu canal, o canal que só pensa em como fazer você evoluir através da educação, dentro da logística, dentro do transporte, dentro das cadeias de suprimentos, do supply chain. Hoje trouxe um assunto que a gente é realmente muito questionado sobre o que é ERP, ou eventualmente até a mesma pergunta, mas de um outro formato. ERP e WMS é a mesma coisa? Se eu tenho um ERP, eu tenho um WMS? Então essas dúvidas que eu recebo aqui recorrentemente através das nossas redes sociais, nosso Telegram ou nosso Instagram, ou mesmo aqui no próprio YouTube, eu quero agora aproveitar e tentar resolver essas dúvidas todas através deste vídeo aqui. Mas antes que a gente se aprofunde aqui nesse conteúdo, por favor não te esquece de dar o teu like, assim como temos nossas capacitações que tem no link aqui logo abaixo, beleza? Feito o recado de hoje, vamos para o que interessa aqui, que é o conteúdo. E muitas vezes até a própria sigla, a gente fala ERP para cá, ERP para lá, mas a sigla é Enterprise Resources Planning, que está se traduzindo de forma não literal, contextualizando, isso nada mais é do que um sistema de gestão integrado. Então a palavra aqui, integrado, é muito importante. E aí, cara, para vocês terem talvez na cabeça, assim, quais são os principais ERPs do Brasil, segundo uma pesquisa aqui que a gente buscou recente, ela indicava, assim, que o número 1 era a TOTOS, o Brasil, o número 2 a Sênior, a Sênior inclusive é patrocinadora aqui do canal do Cê Logístico, principalmente na parte de ferramentas e soluções na área de logística. Se você não conhece a Sênior, logo aqui abaixo na descrição tem um link ali, e que se você quer nos ajudar aqui no canal, a nosso desenvolvimento, clica lá no link para conhecer um pouco mais sobre a Sênior. E o terceiro mais utilizado é o SAP. Então o SAP, na verdade, é o ERP mais utilizado no mundo. Eu tenho informações aqui de mercado que dizem que no mundo a SAP detém 70% do mercado de ERPs no mundo. A SAP não é uma empresa gringa, a TOTOS e a Sênior são empresas nacionais, a SAP é uma empresa gringa alemã. Portanto, quando a gente fala de multinacionais, tem uma tendência muito grande a usar um ERP, porque daí consegue usar essa questão da integração, inclusive intercompanies, ou seja, o Brasil se consolida com os Estados Unidos, que consolida informações com o Canadá, que consolida informações com a Inglaterra, de vários países, consegue, portanto, ter uma consolidação num grupo empresarial. Por isso, a SAP é padronizada. Eu entendo que as empresas precisam de uma ferramenta de gestão que valide seus processos, inclusive para se valorizar em termos de gestão. É muito difícil uma empresa, por exemplo, se valorizar para ser vendida, se ela não tiver um sistema, um ERP desses tops de mercado. Por quê? Porque, eventualmente, esses caras aqui validam o processo da empresa, mostrando que é uma empresa que tem controle dos seus processos por usar uma ferramenta de gestão integrada. Mas aí, ainda talvez alguém não tenha entendido assim, mas como assim uma ferramenta integrada? É muito simples. Imagina o seguinte, se tu tivesse na tua empresa um sistema de folha de pagamento, um sistema de faturamento, um outro sistema para contas, para desenvolvimento de fornecedores, outro sistema para contabilidade, tu imagina fazer com que essas informações se integrassem. Um mesmo perguntasse assim, cara, qual é o faturamento da empresa? Talvez, se eu olhar para um lado, eu tenho uma informação, se eu olhar para o outro, eu tenho outra informação. Que é o que acontece normalmente quando a empresa trabalha muito com planilhas eletrônicas. O sistema não é integrado. E um exemplo, o viés disso seria um sistema integrado, é o sistema que eu poderia dizer o seguinte, olha, eu estou fazendo um pedido de compras aqui. Esse pedido aqui manda para o fornecedor. Quando chegar a nota fiscal do fornecedor, ele vai bater com esse meu pedido de compra. Eu já estou começando a fazer uma integração. E quando eu receber isso, ele tem que gerar um contas a pagar. Ele já alimentou o meu estoque. Então, eu consigo já correlacionar as movimentações, as transações dentro da empresa. Por isso que eu, particularmente, digo que o ERP é um sistema transacional. Eu estou fazendo meu contas a pagar integrado. Então, por exemplo, se eu quiser controlar o que eu tenho a pagar, eu vou ter tudo dentro do meu sistema e eu não consigo comprar nada que não gere algo a pagar, que não dê visibilidade na gestão do teu negócio. Contas a receber da mesma forma. Eu faturo e ele já gera contas a receber, já baixa o estoque, tudo de forma integrada, sem ninguém precisar fazer novos lançamentos, novos inputs. Então, com isso, a gente começa a perceber que a integridade da informação de uma empresa que utiliza um ERP, ela começa a ter uma consistência de dados, uma confiabilidade de informações muito superior, facilitando para a gestão do negócio, principalmente no aspecto contábil financeiro. E aí, por isso que eu digo que um ERP de primeira linha, ele valida a gestão do negócio com os seus processos. Então, eu vou ter certeza que eu tenho contabilmente os meus saldos contábeis, quanto eu tenho a pagar, quanto eu tenho a receber, quanto eu tenho de estoque, patrimônio, quanto é o meu ativo fixo. Essas informações, portanto, são mais confiáveis, portanto, garantindo que aquele negócio esteja mais saudável. E aí, já entrando nessa correlação. Então, eu tenho aqui o meu sistema transacional, que botei tudo lá dentro. Folha, minha gestão de pedidos, minha contabilidade, meu fluxo de caixa, meu financeiro, está tudo integrado dentro de um ERP. Pode ser qualquer marca. Eu citei esses três porque eu peguei o que tinha na pesquisa, os três principais. Mas eu sei que existe uma série de outros ERPs muito bons também no mercado brasileiro. E esse, então, tem um sistema transacional básico. Então, e esse cara aqui é o ERP, ele é o seu sistema básico. Por quê? Ele faz a operação transacional, quanto você receber, quanto você vai pagar, faturamento. Mas aí eu vou começar a complicar o meu negócio. Mas, por exemplo, dentro da logística, eu já posso precisar de um WMS, um sistema de gestão do meu armazém, um sistema de gestão para a área de transportes, eu posso precisar de um sistema de roteirização, eu posso precisar de outras ferramentas especialistas que eventualmente existam dentro do mercado. E eu vou, através dessa setinha aqui, que nada mais é do que uma interface, e eu poderia botar assim, interface ponta a ponta. Ou seja, eu vou interagir com o meu sistema transacional, mas vou precisar de um sistema mais especialista para uma determinada função. E essa parte aqui do sistema especialista, eventualmente, ele pode ser da mesma marca do teu ERP. Ah, eu tenho lá um ERP TOTUS e posso ter um WMS TOTUS. Eu posso ter o meu ERP Sênior e ter o meu WMS Sênior, ter o meu TMS da Sênior e ter o meu roteirizador da Sênior ou outros sistemas adjacentes. É uma alternativa. Entretanto, o WMS pode ser também uma ferramenta que tu adquira de um outro fabricante de software, porque esse WMS aqui é um WMS muito especialista. O WMS até não é tão bom exemplo. O principal exemplo é o roteirizador, porque o roteirizador realmente é uma ferramenta muito especialista e talvez eu tenha uma empresa lá que é focada nesse tipo de alternativa aqui. Assim como existem hoje, se fala tanto aí nessas novas empresas que estão lançadas através de startups, que vem com uma solução muito especialista de algum tipo de integração dentro da cadeia de suprimentos, ou com transportadores, ou com a rota, ou com a montagem do pedido, ou algoritmos de cálculo de reposição de estoques, como uma ferramenta de VMI, que poderia estar sendo adicionado aqui. Se você tem dúvidas sobre VMI, nós temos um card ali. Assim como a gente também tem outras ferramentas falando sobre o WMS, sobre o WMS aqui dentro do nosso canal do Ciro Logístico, assim como roteirização. Então, as principais dúvidas que a gente tinha era o que é o ERP? Eu acho que isso a gente sanou. Qual é a diferença entre um ERP e um WMS? Também eu acho que fica bem claro aqui a distinção que existe, que o ERP é o meu sistema principal, e os meus sistemas periféricos vão estar ligados lá através de uma interface, e um deles pode ser um WMS ou qualquer outro sistema aplicado dentro da logística. Beleza, meus queridos? Eu quero lembrá-los que todas as terças-feiras estamos ao vivo, às 20 horas, para a transmissão do nosso aulão, nosso famoso aulão do Ciro Logístico. Não pode perder a oportunidade de estar lá ao vivo com a gente, tem que estar ao vivo, senão gravado não tem a mesma oportunidade de interação. E era isso que eu precisava dividir com vocês hoje. Beijo no coração de todos, e até o próximo vídeo, valeu!